Meu Deus do céu, mano, isso daqui é um impacto pros meus olhos, tá ligado? Isso daqui é tipo, sabe quando você tá lá no escuro, dormindo, sua mãe vem e acende a luz? Sumema, né? É a mesma coisa que eu tô sentindo agora nesse momento, porque eu sim estou no All-Star Tower Defense. Mano, depois de muito tempo, cara, muito, muito tempo, eu nem jogo mais esse jogo. Muitos de vocês falaram, João, joga que o jogo tá incredible, o jogo tá magnífico. Então, mano, eu entrei aqui pra ver, tipo, o que tem de diferente. Bom, primeiro aqui eu vou ver se tem alguma coisa nas writes, porque, mano, ele atualizou muito e eu perdi, tipo assim, completamente todas as atualizações aí que tinha. Então, mano, vocês estão ligados, né? Bom, por enquanto nada de diferente, eu quero ver lá é pra cima. Nossa, tem até lá no final, parça. Nossa, o ruim é que eu não vou conseguir chegar lá, mano, não tenho level. Eu lembro que, mano, eu viciei de um jeito, de um jeito aqui que meu parceiro do céu, velho. Ó, quando eu parei de jogar, se eu não me engano, eu tinha parado na write na próxima ali, ó. 75, cara. Tinha parado naquela, mas eu tô vendo... Ah, parou nessa mesmo, pô. Nossa, agora é challenge, challenge. Ó, ainda tem mais três espaços ali. Mas, ó, tem o challenge aqui. Da hora, diferenciado. Ah, o negócio de rodar mudou alguma coisa? Deixa eu ver. Não, tem a pena. Será que se eu rodar eu ganho alguma coisa? Eu tenho cinquentinha. Ó, ganhei um kakashi. O... Entraram aqui no meu servidor e falaram que a Konan tá boa. O negócio é... Que, mano, deixa eu ver. Códigos All Star. Vamos ver. Vou usar todos os códigos de All Star que tem pra gente pegar aí. Deixa eu ver. Eu não usei, deve ter um monte. Vamos lá. Primeiro código, não usei nenhum, mano. Aqui, código. Pronto, super time. Big Ter Life. Coloquei. Fruit Game, mano. Tá virando box fruit? 600k like. Update June. Ih, ganhei um mega raro até, mano. Tá doido. E tem esse daqui que tem que tá em Private Server. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, os que são... Os que estão funcionando são esses. Não tem mais. Então agora é isso, mano. É isso, é isso. Quanto que é pra girar 10 mesmo? É 450. Eu vou girar, mano. Vai que eu pego uma Konan. Falaram pra mim que a Konan é boa. Vou pegar a Konan. Ó, peguei uma. Beleza de papel. Meliodas. Olha lá. Ganhei o Vegeta. Mola sorte, mano. Outra Konan. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá lindo, mano. De ensorarado. O clima tá bonito. Veio um Deco. Mano, eu tô totalmente por fora de qualquer coisa do All Star, velho. Sobrou 280. Vai vir aqui daqui a pouco, ó. Pegar aqui das tarefas diárias. 35. Pegar um bastante aqui. Alcançar level 76. Nossa, mano. Que saudade que tá me dando, ó. Todos os meus personagens. Nossa, mano. Fases, hein, parça. Deixa eu ver o que tem aqui na loja de emote. Tem voar. Vou comprar. É tudo, ó. Pronto, mano. Caramba, velho. Como as coisas mudaram. Ah, agora tem um negócio de Orbs aqui. Acho que finalmente eles vão acrescentar as Orbs. E o modo Infinity, mano? Qual a... 83, mano. Qual que foi o último? 85. Uai, uai. Como assim tá menor que o outro, mano? Pera aí. Deixa eu ver aqui dentro no PVP. Deixa eu ver se tá alguma coisa diferente. Deixa eu grudar aqui no PVP. Nossa, pior que eu vou lá pra outro servidor, né? Não, tem um V1 e coisa. Não. Vamos voltar. Aborta missão. Se a gente cair num server com um monte de gente, também não vai dar nada, não. Fica lá no bolo louco todo mundo. Caramba, mano. Mas faz quanto tempo que eu não entro nisso aqui? Meu Jesus amadinho do céu, Cristin. Nossa senhora, eu acho que eu nem sei mais jogar o joguinho, velho. Deixa eu ver aqui. Convocação, não. Modo de teste, não. Modo história. Cara, modo história, mano. Eu quero ver o modo história, velho. Tarari, tarará. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que que tem. Ó, eu tinha parado aqui no Jujutsu, mano. Eu tinha parado no Jujutsu. A gente tem a pirâmide de alma, a masmorra e o paraíso alimentar. Eu nem sei do que foi a última atualização, mano. Só simplesmente existe. Cara, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa. Cadê a Conan? Aqui. Deixa eu ver o que que precisa pra evoluir ela. Jujutsu Ninja, Papei. Ah, eu já tenho, mano. Basicamente eu já tenho. Eu vou equipar ela. Vou colocar aqui no lugar de você. Onikip. E quem que eu vou colocar também? Tirar a barba negra, mano. Vou colocar o Vegeta. Eu acho que o Vegeta já tem de décadas, mano. Mas como eu peguei agora, eu vou colocar ele. Tô nem aí. Vegeta, Vegeta aqui. Equipar o Vegeta. E vou equipar a Conan, mano. Vou com esse time aqui das lendas. O time das lendas. Eu queria ver se atualizava, mano. Pra ver se eu pegava mais um. Quanto tempo que tá faltando pra atualizar? Eu sei que, tipo assim, tá na trave. Tá na trave. Vou ficar aqui com todo mundo. Vou ficar aqui. Vamos ver a ação do pessoal. E veio... Oh, veio o pai do Killua, mano. Será que a gente consegue pegar o Silva, mano? Vou ir de 50, 50, mano. Naruto. Tem mais 4 giros. Veio o Inoiaza. Eu não sei de que anime ele é. O Sasuke. Veneme em Silva. É, não veio, não. Kizin, não. Tá de mau humor hoje, tá? Eu vou testar desse jeito, mano. Caramba, velho. Será que eu consigo, pelo menos, passar o primeiro de Jujutsu? Eu nem sei como que é o mapa de Jujutsu, mano. Oh, eu sou, tipo assim... Deixa eu ver o que vem de emoji também. Vou pegar todos. Pronto, peguei tudo. Tô nem aí. Caramba, mano. Oh, nem acredito, velho. Eu vou dar play no All Star e eu quero ver como é que vai estar as coisas. Eu queria ter, tipo, mais personagens pra poder testar, velho. Mas eu não vou poder, né? A gente teria que girar. Eu não tenho gema pra isso tudo. Eu nem farmei nada. E, mano, se vocês curtirem e quiserem que eu traga mais vídeo, comentem embaixo. Deixa muito like que eu posso trazer. Eu vi que teve muita gente que não gostou muito de Demon Slayer, não do pai, não. Então, mano, fica um pouco triste. Porque eu tava bem animado com Demon Slayer, né? Mas faz parte. Acredito que vocês tenham o direito aí, né? De se gostar, não gostar. De desgostar, desgostei. E vamos ver. Xuxutsu, xuxutsu. Deixa eu ver aqui. Ó. A cuina morreu, mas a gente prometeu. Eu sei que sua espada ainda vive em sua... Ah, tô brincando, tá? Eu sei que eu tô até errado. Normal. Tá, mano, tá começando a mesma coisa. Na diferente, os personagens sempre baratos. Tem a Conan aqui. No novo estilo diferenciado, eu nem vi como que funciona a questão do dano dela. Se ela dá muito dano. Deveria ter prestado atenção nisso, porque eu já poderia colocar ela. Mas eu vou trabalhar de upgrade. Mano, eu vou meter do Johnny. Só que o problema é que, tipo assim, é o modo história mal avançado, tá ligado? Eu já não tô começando de baixa. Deixa eu ver quanto de vida tá vindo aqui o bicho 205, mano. Eu não sei se a bichona ali tanca. Ela é barata. Isso é bom. Agora, se ela level 4, ela faz alguma coisa, eu já não sei. Vou ter que atualizar aqui. Mano, vou ter que colocar esse... Escanor. Escanor. Bom, pelo menos tem um Mustangueira. Nossa, mano, desde cotas eu gosto do Mustang, hein, mano. Ih, rapaz. Acho que vai dar bioli, hein. Era bom colocar o Mustangão aqui, ó. Frau. Mano, acho que jogar All Star é igual andar de bicicleta, né, mano? Você nunca esquece. Ah, aqui é a escola Jujutsu, mano. Da hora, da hora. Cara, não vai dar pra eu colocar o bichano aqui. Desse jeito vai, vai acabar com tudo ali, hein. Vamos. Nossa, não entrou o Money. Nossa, não vai matar. Ops. Ops. Começamos bem. Ai, me lasquei. Bom, vamos lá. Dessa vez eu não cometo o mesmo erro, não, velho. Já coloquei ali a bicha, mas eu não vou... Eu não vou dar upgrade nela dessa vez, não, mano. Vou deixar rolar. O mapa de Jujutsu, ele aparentemente não é tão grande. Então, tipo assim... Não dá pra fazer muitos daí que eu queria fazer. Tipo, se viesse esses aqui, mano... Aí, nossa senhora, eu podia lotar de Buma. Acho que até ele chegar lá, eu já tinha colocado a Buma no level máximo. Mas, infelizmente, a vida não é assim, não, mano. Se pá, mano, eu coloco até uma... Uma Conan, mano. Vou colocar a Conan. Será que ela... Será que ela é bom de braço? Ó, 4 segundos. 30 de range. 100 de damage. Mano, se ela pegar na área... Ah, ela derrota os bichão aqui em 2. Então, acho que ela tanca, velho. Ó, vai chegar aqui, ela vai bater nesse que vai bater no de trás. Olha ela com os papel, mano. Que doideira. Ah, que da hora a animaçãozinha dela, pô. Vamos colocar aqui. Mech. Mech, 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 mano. No, Conan God, mano. Quanto que é o próximo upgrade dela? 400. Aí, ela aumenta... Aumenta mais sim de dano. Pô, acho que vale a pena, hein? Vai, 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 vai. Eu acho que ela tanca, mano. Não vou fazer isso, não. Tá, tive que fazer. Não ia fazer, mas fiz, mano. Caramba, foi no final, velho. Vou aumentar logo o Scanor pra já ir ajudando a Conan aqui, velho. Eu tinha que colocar o Mustangueira aqui, ó. Que daí ele sai queimando geral. Queria upar a Conan, mas não vai dar por enquanto, não. Pelo menos deixa o Scanor aqui. Ele vai ajudando e vai ficando mech, pronto. Eu tinha que dar um jeito de upar essa Buma, mano. Aí, 750 já dá pra upar, beleza. É verdade, o Scanor, ele vai aumentando de dano conforme o tempo vai passando, né, velho? Conforme o round. Esses aqui, eles já têm mais vida, né? Não, não é nem tanto, mano. É 205, então tá, tipo, suavão. Bom que ele vai aumentando o dano dele. 338, ele consegue meio que derrotar todo mundo. Só esse aqui que tá no meio aqui, não. Mas aí, mano, a Maldição nível 2 aqui, a gente já pega já a Conan e ele combo maroto, mano. Vamos lá. Beleza, daqui não passa, mano. Só colocar depois aqui o bichano, ó. E Vral. Deixar ele tacando fogo aqui, ó. Aí, ó, pronto. Aí, pelo menos, já dá um adianto, né, mano? Porque chega aqui já miado. Conan sai batendo. Pronto, fi. Combo dos mestres. Deixa eu aumentar aqui. E eu acho que eu vou colocar o papel shuriken nela, mano. Que ela já muda mais pra 150 de dano. Pô, é um personagem barato e bacana, velho. Tipo, eu tô testando a Conan as cegas aqui, velho. 350 de dano, mano. Legal, mudou a habilidade dela. 350. Vou dar uma segurada, mano. Vou ver se eu upa a Bulma aqui. Porque senão não vai sobrar money. Tá, tá indo bem. Cara, só tô preocupado com isso aqui, velho. Muita vida, mano. Tá, beleza. Vamos dar uma aumentada aqui. Tá, temos que ir com paciência, mano. Poderoso, 491. Tá, tá mech por enquanto. Temos o Scanor, que ele já vai dando dano daqui de longe. Então, isso tá muito bom. Vou aumentar mais o Scanor, mano. Scanor aqui é prioridade. Mil de dano já. Ajuda demais, mano. Quatro hits aqui nessa linha, ele bate. Tá, eu vou ver te colocar outra Bulma, mano. Vou tentar upar essa daqui pro máximo. Cara, vou colocar um Scanor aqui, velho. Já dá pra dar um upgrade nele. Mano, ele vai dando um dano. O bom do Scanor é isso. Que ele é barato e forte, velho. Tinha que dar uma upada na Conan também. Pronto. E o próximo ela dá 500 de dano, que eu acho que é o último. Só que é 800 pila, mano. Mas aí ela vai dar um dano legal, velho. Por um personagem barato assim, milão de dano, pô. Ainda level 1 diferenciado. Deixa eu continuar upando aqui o Scanor. Porque o Scanor, nessa posição aqui, mano. Ele é o crime, hein. Olha, jogando as shuriken, mano. Que da hora, velho. Tá passando aéreo. Vai passar aéreo. Deixa eu colocar aqui pra tacar por último. Aí, ó. Já tá tacando os aéreos ali. Beleza. Tá, o próximo upgradezão aqui é 3 pila. Aqui acho que não passa ninguém. Cara, quero dar o próximo upgradezão, mano. Mas eu também queria o pós-scanor ali, velho. O Scanor aqui tá pedindo, mano. Esse aqui é mais essencial que o outro lá na ponta. Pelo menos na minha opinião. Tá, vamos lá. Deixa eu aumentar esse aqui. Aumentar esse aqui. Upar esse Scanor pra ir atacando o último. Beleza. Esse aqui também pra dar um ataque. Caramba, o negócio tá ficando doido aqui, velho. 830. Já tá dando quanto de dano? 1.400 e pouco. Já tá bom. Os aéreos ali já tá no Ralf. Deixa eu aumentar você. Beleza. Tamo indo, Joãozinho. Foco, força e fé, mano. Tá dando certo. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo. Se eu ganhar isso aqui pra mim, já vai ser uma baita de uma vitória, velho. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Vamos aqui. Tá, dá pra fazer nesses dois. Vamos ver se eu ainda lembro pelo menos o bugzinho do Irving, mano. Tá, aqui tá no máximo. Esse Irving aqui é importante, mano. Nossa, nem deu pra colocar muita coisa. Venda. Tá, vamos colocar no máximo. Aqui. Coloca aqui também. E depois a gente muda você, meu garotão. Só vocês eu acho que segura, hein. Não vou precisar muito mais do que isso, não. Dando 8 mil de dano tá ótimo. Vamos passar Jujutsu na boa. Vou colocar até Konanzinha aqui, pô. Pra ir dando uma brincada. Se ela alcançar, né? Porque não tá alcançando. Será que eu preciso desses Kanori e dessa Konan, mano? Eu não vou tirar não, velho. Depois eu tiro... Os bichos passam tudo, mano. Vou deixar aqui. Vou roubar ela o máximo que dá. O próximo já é o máximo. Quero ver quanto que com o... Quanto que com o nosso amigo aqui, Irving, ela vai lançar, mano. Tá, quantos? 750. Aí já dá pra dar um upgradezão. Tá no máximo. 3.050, caramba. Vou colocar mais aqui, mano. Ela é barata e dá muito dano, velho. Tá doido. E tipo, ela ataca relativamente rápido. Não é tipo muito rápido, mas ela ataca e ela tem um danozinho em área que é bacana, mano. Ô, isso daqui, velho, machuca, mano. Tem os aéreos ali. Tô preocupado com os aéreos, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Mustang. Mano, pior que tem tudo isso daqui ainda pra ele coisar. Eu upei ele no máximo? Upei. Tem o outro que eu não upei. Não, mas tanca ele sim, mano. Ó lá, já já vem o boss, mano. Já já vem o boss. Já já o boss tá chegante aqui. Cara, por um pouquinho que não pega aquele Mustang que tá aqui, ó. Por um pouquinho. Esses aqui acho que ainda tá pegando, mano. Tá, tá, ainda pega. Então, tipo assim, já é uma ajuda do caramba já, mano. Pra esse aqui. Hã? Bom demais, moço. Se eu tivesse chegado um pouquinho pra cá. Nossa, mano, não vai matar? Nossa, mano, não matou, velho. Caramba, não. Eu também, tipo assim, vim com Vegeta que não tá acrescentando em nada. Eu tinha que ter uns personagenzinhos pra poder, né, mano. Fazer uma diferençazinha. Mas, família. É isso, mano. Foi mais um vídeo aí de All Star. Se vocês curtirem, o pai pode trazer mais. Foi muito bom relembrar os velhos tempos. Cara, eu acho que faz um mês, mano. Quanto tempo... Não sei, velho. Não sei. Mas eu sei que faz tempo pra caramba. Então, família. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E aí, gente. Vamos dividir vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima noite. Valeu. Tchau. E aí, gente.